Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido sem mim, não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sentir tempo perto, a obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobra de mim, quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou o vaso ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for, estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso ex-oleiro, me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobra de mim, quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou o vaso ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for, estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso ex-oleiro, me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou o vaso ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for, estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso ex-oleiro, me preencha por inteiro Ou eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Ou eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Ou eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Ou eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou